No dia 15 nós vamos apresentar todas as nossas metas para a população da cidade. É o dia importantíssimo para que Brasília toda entenda o que o PSD e o que o candidato Paulo Otávio pretende para essa cidade. Eu sou apenas um candango. Cheguei aqui aos 12 anos. Vivo em Brasília há 60 anos. Aqui nasceram meus filhos, aqui construí família, aqui dediquei minha vida. E agora, depois de alguns anos fora da política, eu volto. Volto com vigor, com determinação, com vontade de dar meu sangue em prol dessa cidade que tanto amo. Brasília é a capital síntese do Brasil, a capital de todos os brasileiros. Ela precisa de ter um governo antenado com as questões sociais. Um governo antenado com a responsabilidade de ter uma cidade que tem 257 mil desempregados. Esse é um desafio que eu sei que terei pela frente. Mas, da mesma forma que, na minha vida empresarial, assinei 51 mil carteiras de trabalho, eu pretendo acabar com essa chaga social que é a falta de cidadania do desemprego. Ao mesmo tempo, são muitas e muitas propostas. Para a saúde, para o desenvolvimento urbano, para a questão fundiária. O que eu posso dizer é que, pela experiência, pela minha vida de Brasília, estou preparado. Estou preparado para ser o próximo governador da nossa cidade. Estou preparado para ser o próximo governador da nossa cidade.